A CIDADE NO BRASIL 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 Então, nessas circunstâncias Temos que poder fazer, portanto, valer esta lei Em que, portanto, o secretário executivo, ou seja, a CNE Continue o seu exercício praticando todos estes atos Para que se permita realizar as eleições E depois das eleições Com a nova ANP Temos a nova CNE Para os próximos atos da sua competência Portanto, esta é a que é a via Não encontramos uma alternativa Credível, legal Que esteja por cima desta Não conversamos sobre este assunto E ali está a luz Muito queria a vontade de voarmos E aí